Dom José Palmeira Lessa agora é arcebispo emérito de Aracaju. Ontem, durante missa na Catedral, que comemorou seus 75 anos de vida, ele passou o comando da Arquidiocese para Dom João José Costa. Foram 20 anos de dedicação como arcebispo aqui da capital. Cerca de 200 padres e 20 bispos de Sergipe e outros estados se concentraram na Igreja São Salvador, no Calçadão da Laranjeiras. De lá, eles seguiram em procissão até a Catedral Metropolitana para a celebração da missa em ação de graça pelo aniversário de 75 anos de Dom José Palmeira Lessa, que a partir de agora passa a ser chamado de bispo emérito. Estou encerrando uma etapa da minha vida enquanto serviço missionário que estava à frente de uma diocese. Agora vou ficar trabalhando na Igreja do mesmo modo, mas não mais com essa responsabilidade de bispo, que é aquele que tem a responsabilidade de orientar, de conduzir a toda a diocese. Dom Lessa deixa o cargo e o novo a ser bispo de Aracaju é Dom João José Costa. Com a aceitação da renúncia do Dom Lessa por parte do Papa Francisco, agora eu devo ficar à frente desse rebanho para que possa pastorear dando continuidade a essa grande obra realizada por Dom Lessa. Me sinto, por um lado, desafiado, uma grande missão, mas contando com o apoio, a oração de tanta gente, a colaboração de tantas pessoas para que eu possa corresponder. Padres e bispos fizeram questão de ressaltar a caminhada cristã do agora bispo emérito e de Dom João. A missão de Jesus, a missão que Ele nos confiou. E a igreja, nessa sabedoria, compreende, precisa dar continuidade dinâmica. E o bispo que sucede, aquele que renuncia, é chamado a continuar esse trabalho tão bonito, tão expressivo de Dom Lessa. Dom João José Costa é sergipano de Lagarto. Obrigado. Obrigado.